No dia 2 de outubro, a TV Câmara e a TV Senado se unem na maior cobertura das eleições para o Legislativo. Quem serão os deputados e senadores que vão nos representar a partir do ano que vem? Acompanhe durante todo o dia as eleições e os resultados para deputado, senador, governador e presidente da República. A partir das oito e meia da manhã, cobertura ao vivo, com flashes direto do TSE. Das cinco da tarde em diante, apuração em tempo real com os jornalistas mais experientes na cobertura do Legislativo. E análise sobre a nova formação do Congresso Nacional. TV Câmara e TV Senado, juntas, nas eleições 2022. Dia 2 de outubro, a partir das oito e meia da manhã.